Boa noite para quem é de boa noite, sejam bem-vindos ao nosso canal, você que está pela primeira vez aqui, parabéns, muito prazer ter você por aqui e te convido para se inscrever no nosso canal, clique no inscrever, do lado tem um sininho, clica ali, qualquer vídeo novo você vai ser notificado que há uma novidade para ti, subir o conteúdo novo para o YouTube e ser avisado. Tem uma pergunta para fazer, uma dúvida, deixa na seção de comentário que nós vamos te responder rapidamente, importante, muito legal e bacana para você, faça a consulta para resolver sua situação, traga para nós isso que está te perturbando, essas lágrimas, esse choro, esse arrependimento, essa magura, essa pressão que te coloca na parede, te coloca sem rumo, você fica parado, você não está querendo nem comer, nem sair, nem fazer nada, entre em contato, o número está na tela, 5532-991. 818-48102, nosso WhatsApp, a consulta pode ser parcelada até 12 vezes no cartão de crédito para o Mercado Pago, o PicPay, está fora do Brasil, tem o Oxon.com, o Westerlone, o Paypal, dentro do Brasil os principais bancos para você fazer pics, fazer transferência tédio, o que for, faça a consulta, ela será um referencial para fazer um bom trabalho, que seja um arrasto, puxada, amarração, uma submissão, pacto mesmo de sedução total, uma mesa de casamento, ou se é uma questão financeira, uma abertura de caminho, limpeza espiritual e trazer para você a prosperidade e o sucesso que você deseja. Esse é o caminho certo, você sairá desse sofrimento e vai voltar a sorrir e as coisas vão caminhar melhor, você trará quem é que seja para perto, expulsará quem você não quer e terá o rumo da sua vida, tá? Vamos ao ritual de hoje, salve, e chumirim para vocês, é para arrepiar mesmo, para arrebentar. É o seguinte, qual que é a situação, como que é a situação? Nossa, como é que é a situação mesmo para ti? Você tem aquele amado ou amada, que depois virou um cachorro, uma cadela, né? A coisa ficou horrível, tem uma verdadeira briga horrorosa, a pessoa afastou, te pisou, humilhou, bagunçou, você está aí com o emocional destruído, está se identificando, está aí completamente no chão detonado, todo mundo ainda rindo de você, mas você gosta daquela safada, daquele safado, você curte aquela pessoa e aquela pessoa te arrepite, te dá prazer, te dá alegria. Você quer trazê-la de volta sem orgulho, sem nada? É por aí, é o arrasto do chumirim, é um pedido, é na força, é no sopro e na dominação da cabeça que você vai trazer. Nesse ritual você vai precisar de uma vela preta, se você não tem uma vela preta, você pode pegar a branca mesmo, em alguns lugares é difícil, passar um cavãozinho, esse cavão que você faz no churrasco, ou uma tinta, uma graxa, qualquer coisa, e deixar essa vela em outra cor. Não pode ser branca, tem que ser uma vela preta. Segundo elemento poderoso, você vai usar um vidrinho tranquilo, pode ser plástico, um vidro normal, e você vai usar balinhas, pega a bala, bala colorida, pega umas duas, três cores diferentes. Desse jeito aqui, ó, balas coloridas, aqui ó, tá lá, tem três, tem umas quatro cores aqui, mas pelo menos umas duas, três cores diferentes que você tem que ter. Tá conseguindo ver direitinho, tá vendo? Perfeito, então é isso aí, tá? Aqui a bala colorida aqui que você vai ter, tá? Você vai fazer essa ritualização, qualquer dia da semana, qualquer horário. Quem tá tomando a pancada é você, quem tá chorando é você, então não tem essa, você fica escolhendo o momento certo. O momento é agora, o instante é esse, você vai decidir resolver e trazer esse cachorro, esse burro, esse malvado, essa malvada, que te fez crueldade de deixar aí totalmente derrubada, chorando e se sentindo mal. Bom, bora fazer com poder, você coloca aqui as balas coloridas aqui, primeira parte, tá bem direitinho aqui. A seguir, você vai pegar pimenta, eu tô usando a pimenta malagueta, mas você pode usar qualquer outra pimenta. Coloca um pouquinho de pimenta aqui, só as pimentas, não precisa derrubar líquido não, tá? Tá, isso aqui tá bonito, tá a pimenta aqui, tá a balinha aqui. E é o seguinte, esse ritual é um ritual de poder e de presença, então você vai sentir realmente uma energia forte perto de ti, porque você vai estar chamando uma entidade, um espírito não nascido, uma energia que realmente é pra irradiar. Lembrando que esse pedido, após ser atendido, tu vai acender uma vela e colocar um copinho de cachaça com um pinguinho de mel perto, tá? Dentro do copinho ou na borda. Esse é o momento de gratidão, após tudo ter dado certo, você vai fazer isso. Agora voltamos ao ritual propriamente dito. Balas coloridas já estão aqui, tá? Pode ser bala de qualquer sabor, tem que ter cor diferente aqui. Pimenta já tá aqui dentro, tu vai sacudir um pouquinho aqui, sacudir, vai concentrar qualquer mão que você pode pôr em cima. Concentrar e pensar o seguinte, pensar. Ó, chumirinho, preciso da sua ajuda, preciso da sua força pra trazer. Agora você vai falar coisas que são docemente curiosas em relação à pessoa. Pra trazer esse burro orgulhoso que me tratou mal, ou essa burra orgulhosa, use um animal, um nome qualquer assim pra você domesticar essa raiva que essa pessoa tá de você e trazer ela pra um plano primitivo pra poder ser completamente dominada e vir atrás de você, que venha de joelho, que venha chorando. Mas você vai fazer isso, mãozinha aqui, ó, chumirinho, traga esse burro, esse burro orgulhoso, essa pessoa. Aí você fala o nome da pessoa, traga. Depois de misturar e sacudir, fale sacudindo. Você vai colocar num local, pode ser numa mesa, qualquer lugar, né, que tá perto de você. Você, nesse momento, vai acender a vela preta, tá bom? Vela preta acesa, tá lá acesa a vela. Você vai colocar essa vela do lado do recipiente que tá com toda a entregazinha bonita aqui. Ajoelhe, tá? Feche os olhos, levante as duas mãos pra cima, ajoelhado, colho fechado, as duas mãos estão pra cima, tá bom, tá? Ah, esse aqui pode estar no chão, pode estar numa mesa, você tá ajoelhado de frente, beleza? Com as duas mãos pra cima, feche os olhos e diga o seguinte, sete vezes que você vai falar. Exumirim, 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 traga essa pessoa orgulhosa, arrastada, me pedindo perdão, pedindo pra voltar. É isso que você vai falar. Após falar isso, você vai falar o nome da pessoa também sete vezes. Fulano de tal, 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 fulano de tal. Nome completo, o primeiro nome, como você preferiu, o apelido carinhoso que você chama essa pessoa. Falou sete vezes o nome, você diga. Você vai vir me pedir perdão. Exumirim vai te trazer arrastado. É isso. Se você não pegou direitinho, volta essa parte do vídeo, anota direitinho isso aí, porque esse é o momento de impacto mesmo. Após a vela preta acabar, o que você vai fazer? Você vai levar isso aqui num lugar na natureza, tá? Pode deixar a pireca, você pode trazer pra lavar. Se quiser, pode entregar tudo. Você vai lá, vai colocar na natureza num jardim, vai te jogar lá e vai dizer sete vezes novamente quando você estiver jogando. Exumirim, 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 exumirim. Arrasta fulano de tal pra mim. Pronto. Vira as costas, vai embora, tá bonito, tá bacana, tá entregue. Depois, deu tudo certo, que vai dar tudo certo, tenha fé. Vai acender uma vela, tá? Colocar um copinho de pinga, passar um pouquinho de mel, pingar dentro lá. E agradecer o poder desse espírito não nascido, dessa entidade poderosa. Salve, salve, exumirim. Se você gostou do ritual, perfeito. Meu nome é pai André Silva, eu tô aqui pra te ajudar. Entre em contato no número que tá na tela, 5532991848102. É o nosso WhatsApp. Nós vamos trazer essa pessoa que tá te castigando. Nós vamos levantar seu astral e fazer você sorrir. Nós vamos, com a espiritualidade de amigo, com nossos amigos espirituais, ter acima de tudo, satisfação e alegria em ver você feliz. Axé. 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 Obrigado.